A osteoartrite ou a osteoartrose ou até a doença articular degenerativa, ela é um tipo muito comum de artrite no ombro, tá? Esses tipos menos comuns da doença que levam à degeneração da articulação são artrite reumatoide, que é inflamatória, e artrite que pode ocorrer após um trauma, fraturas do ombro. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Artrite Reumatoide, muito além das juntas. Eu sou a Renata, espero que todos vocês estejam bem com a graça de Deus. Não é inscrito aqui no canal? Te convido para se inscrever, deixar o seu like, ajuda muito aqui no canal, gente, comentando, compartilhando os vídeos aí nas suas redes sociais, tá? Não se esquece que aqui embaixo também na descrição tem todas as redes sociais do Artrite onde você pode ter acesso a mais informações em relação a todas as doenças reumáticas, tá bom? Tem grupo e página no Facebook, tem o Instagram, tem o Twitter e a gente também tem um grupo no WhatsApp onde você pode estar participando, interagindo, tirando dúvidas, compartilhando também informações, tá? Na osteoartrite, a cartilagem lisa que cobra nossas extremidades dos ossos, ela é desgastada fazendo com que as extremidades do osso ácido se esfregue umas nas outras. Isso leva ao quê? Ao movimento irregular dentro da articulação e também ao desenvolvimento de esporões ósseos que são crescimentos formados à medida que o nosso osso tenta se curar, cicatrizar. O movimento irregular, esses esporões ósseos, juntamente com a inflamação, ele pode resultar em dor e também na perda do nosso movimento no ombro. Existem aí duas articulações no ombro que podem ser afetadas pela osteoartrite. É a glenomeral, que é uma articulação entre o úmero e a escápula, e a acromioclavicular, que é a articulação entre o acromio e também a clavícula, tá bom? A artrite do ombro, ela ocorre mais comunente com o avançar da idade. Geralmente é vista em pessoas com mais de 50 anos, mas também em pessoas mais jovens também podem desenvolver artrite, tá? Principalmente após trauma ou decorrente de outras lesões no ombro, como apesar de fraturas, de luxações ou até mesmo de infecções. A artrite da articulação, que é a C, ela tende a ocorrer em uma idade mais jovem do que a da artrite da articulação G1. A artrite também pode ser hereditária. A queixa mais comum de alguém com artrite no ombro é óbvio que é a dor. E ela piora muito com a atividade, especialmente com qualquer atividade que exija que os seus braços alcancem alguma coisa, tá? A artrite da articulação, ela geralmente dói principalmente na parte de trás do ombro, enquanto a artrite, a C, dói principalmente na parte superior do ombro, no final da clavícula. A próxima queixa mais comum é a perda do movimento, que tende a ser mais grave em pessoas com artrite por na articulação G1. Além disso, esse movimento do ombro pode algumas vezes parecer uma trituração, que é também conhecida como crepitação. É quando os ossos se esfregam uns nos outros. Felizmente, nem todos no mundo que desenvolvem artrite desenvolvem essa dor e perda de movimento, tá? Algumas pessoas com severa destruição articular apresentam pouquíssimos sintomas. A artrite no ombro, ela é tipicamente diagnosticada com um exame físico e óbvio com raio-x. Então, durante o exame físico, o médico vai estar procurando a dor na amplitude do movimento, a crepitação ao movimento da articulação, a fraqueza no ombro, a sensação dolorosa ao tocar. No raio-x, pode mostrar a perda e diminuição do espaço articular, os cistos ósseos e os teofitos nas bordas das articulações, tá? As pessoas com artrite da articulação, que é o AC, também correm risco de desenvolver ruptura do manguito rotator, que é uma ressonância magnética pode ser necessária, tá? No caso do tratamento, tal como acontece com a maioria das outras condições artríticas, né? O tratamento inicial, ele vai consistir, óbvio, no repouso, na modificação das atividades que você faz no dia a dia, no exercício que pode ser dirigido por um fisioterapeuta, nos medicamentos anti-inflamatórios não esteroides, no gelo e calor úmido, bem como outras modalidades de terapia, como ultrassom, que pode ser prescrito, injeções de estereóides, às vezes, são usadas também, tá? Se esse tratamento não funcionar para diminuir os sintomas, a cirurgia pode ser discutida. Para a artrite da articulação AC, isso geralmente envolveria a remoção do final da clavícula. Para a artrite da articulação GU, a cirurgia geralmente envolve uma operação de substituição articular, em que as superfícies artríticas aí da esfera e do encaixe são substituídas por metal e plástico, tá? Óbvio que você tem que discutir as opções de tratamento com o seu médico, tá bom, gente? Espero muito que esse vídeo tenha te dado alguma informação ou que você possa levar para o seu médico também para ser discutido, tá bom? Comente aqui, curta, se inscreva, compartilhe. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, gente.